Gente, o que é isso? Ah, é um passarinho pessoal! Não acredito! Olha isso aqui, ó! Meu Deus, olha isso pessoal! Espero que não seja a Garrinxinha que está com o Ninho aqui, bem na minha área. Eles ficam muito aqui no pé de Araçá e eles já estão com filhotinhos e toda hora eles saem, né? Para procurar comidinha para os filhotes. E os Miquinhos estavam bem aqui. Espero que não tenha sido o que eu estou pensando. Estão vendo, gente, quando eu falo para vocês que os Miquinhos não perdoam nada. E é uma luta aqui para os passarinhos, viu? Para vocês terem uma ideia, tem os Bentivis que já construíram o Ninho, já refizeram, já trocaram de local. Tudo por medo, porque eles se sentem ameaçados. E olhem o outro aqui, ó, louquinho para tomar do outro, para sobrar alguma coisa para ele, ó! Não acredito, gente! Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo! Bye, bye! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.